E agora a gente acha que tá no caminho certo, hein? Saímos da rodovia Já lembro dessa estradinha que a gente pegou várias vezes, né? É, é verdade Estrada bonita aqui também, hein? A igreja de Santana ali, ó Nossa, parece que tá certinho o que tem, né, Bê? E de baica ainda, né? É, né? É, tipo quando a gente chegou ali, não tinha suado Olha a setinha lá do caminho do mosteiro E olha aquela cruz que bonita Eu não lembro daquela cruz Nossa Última subidinha e já chegamos na cidade, hein? Santo Olímpio, olha lá a placa A gente já falou Santo Olímpio na placa, né? A pizzaria do Molo Que a gente nunca conseguiu ver E aí, quanta reputação, hein? É, é, é É, é, é Olha a igreja, que linda Essa igreja é a preferida O fontanário Não é uma cidade, você sabe, tá, né? Não Não, não, não Pucanha, lembra da pucanha? Sim A gente tava nem indo concluir Eu acho que continua, né? Ela é neta, já é neta Não? A gente tá jogando na nossa casa E aí Tá longe do cimento Olá, amiga A tia Paty Tá feliz? Eu tô Quem estacionou, meu, já tá comendo, meu Essa família de Santo Olímpio, hein, meu Só um bolinho Só um bolinho Essa não via a hora de chegar, meu Ela ficou toda feliz Quando começou a ver a igreja A escola, né, filha? Não foi que a mamãe ficou toda feliz? É, gente, tudo sujo de bolo Agora tamo feliz Tamo em casa, né, Paty? Então eu vou comer Tinha que ficar mais Vamos comer E olha os brinquedinhos, ó Dois bestas, ó Dois drones aqui A gente vai ver Qual que é o melhor Qual que cai primeiro Olha aí Um é cinza Que é o do Brasil Especial E o outro é o branco Que é do Rodolfo E da Paty Vamos ver Os dois vão decolar juntos, hein Pode botar fogo? Vai Nada a ver Ó Vai Ó 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 Órauen É, fala bem, vamos matar saudades. E aí amanhã a gente chegou embora. Eles ficam juntos. E a senhora está bem? Graças a senhora. Que bom. E as filhas? Está tudo vivo. Que bom. Agora está tudo vivo, né, Patrícia? Um morreu e um morreu em frente à casa dela. Ei, que está toda feliz aqui na praça. Agora o padre já deu a benção. Que alegria, hein, filha? Tudo bom, viu? Alegria. A igreja mais linda que a gente já viu. E aí, já comeram? Não, olha isso. Eu estou com dó de comer. Mas esse é meu e seu, não? Não, esse é só meu. Só seu? Lógico. Será que você está muito gulosa, não? Não. É um especial. Agora você está toda feliz. Agora você está com a sua família de Santa Olímpia, né? Que delícia. Está com um sorrisão de orelha a orelha, né? E delícia. Um aninho, hein, filha? Que delícia, né? E depois desse lanchão, meu, a gente tem que desabafar para vocês, né? Porque aqui, há exatamente um ano atrás, a gente viveu uma das nossas experiências mais marcantes da estrada, foi ou não foi? Verdade, verdade. Porque é uma comunidade, Trentino-Tirolês, eles falam dialeto, eles têm comida própria. E assim, eles não recebem ninguém. E no meio da pandemia, e a cidade inteira nos recebeu na época, foi ou não foi? Ah, foi incrível. E ainda fizemos a primeira comunhão da Luna, bem aqui nessa igreja. Nessa igreja aqui, ó. Então... Muito marcante, mas isso não é segredo para ninguém, né? Porque todo lugar que a gente vai, a gente fala de Santa Olímpia, né? É verdade. Todo mundo quer saber, né? Quer vir aqui para ver. Mas só vivendo isso, que as pessoas um dia vão entender esse lance de ser uma colônia, né, preto? E o Brasil Especial viveu um mês, né? Viveu, sensacional. E hoje a gente veio reviver. Quantas vezes a gente passou aqui de noite, de madrugada nessa praça aqui? Muitas vezes, muitas vezes. Foi ou não foi? Foi. E hoje a gente encontrou o pessoal e falou que a gente é espaçoneiro. Ficou todo mundo assim. Eles ainda lembram, né? Que espaçoneiro é viajante. E a gente lembra muita coisa aqui de Santa Olímpia. A gente sabe todos os dialetos deles, né? Então aqui, a gente está na praça principal, ó. Essa é a igreja, que é a coisa mais linda. Aqui, ó. O centro cultural paroquial também é muito bonito. Aqui está a fonte. Aí as árvores já estão todas enfeitadas. E lá no fundo tem o fontanário, onde o pessoal vem pegar água. Desde aquela época até hoje. Santa Olímpia. Bairro de Piracicaba. Muito top. Nós amanhecemos assim, ó. Chovendo tudo dentro de casa. Chove mais dentro. Ó. Ó. Mais dentro do que fora. Vamos tomar café em Santa Olímpia. E hoje a gente vai almoçar em Elias Fausto. Bora. Tchau, Paty. Tchau, gente. Beijo. Até o ano que vem. Até o ano que vem. Não esquece da gente, hein. Imagina. Já moram aqui, ó. E aqui na porta, né? Chegou, não tinha nem carro. Aqui na porta. Já somos Trentino-Tiroleses. Bora. Vamos lá, gente. Então, estamos saindo de Santa Olímpia. O nosso penúltimo destino que é Elias Fausto. É isso aí. Então, partiu Elias Fausto, né? Umas 11h40 da sexta-feira, hein? Sim. Já, já a gente chega lá. Olha a vista da igreja aí, ó. Do outro lado agora. E assim a gente se despede de mais uma família, de mais uma cidade. Santa Olímpia, bairro de Piracicaba. E agora a igreja de Santana, ó. E agora a igreja de Santana, ó. A igreja de Santana, ó. E agora a igreja de Santana, ó. E agora a igreja de Santana, ó. Com a igreja de Santana, ó. Chegamos em Elias Fausto. A igreja de Santana já reconhece, né? Já. A gente andou muito de bicicleta aqui. só que a gente vai direto para a Casa da Cultura, onde foi a nossa casinha durante muito tempo, o nosso quintal e a gente vai lavar o bonovô para depois ir para a praça e é isso, o quintal não tinha mesmo e depois está faltando o S o S vocês conhecem esse quintal já já ficamos um mês aqui chegamos em Elias Falso na Casa da Cultura, vamos esperar a Andresa para a gente pegar água, bater uma água no bonovinho que está imundo para a gente ir para a praça e começar as festanças e a gente já chegou em Elias Falso causando, Preto? causando não, né? o que você está aprontando? Luna, o que o papai está aprontando? o que ele está aprontando? tem que tirar o domínio do parro, né? é, hoje vai ter agroarte com inauguração das luzes de Natal o Bambobill vai ficar em exposição, né, Preto? sim o Brasil Especial e o Bambobill aí ele está dando um talentinho aqui para as pessoas não se sujarem porque estava cheio de terra agora sim, depois de lavar o Bambobill já está no lugar onde vai ser a feira agroarte Elias Falso olha o que transformou isso aqui, filha olha isso e aqui, o que é? está vendendo o que aqui? aqui vende amor amor? muito amor opa, opa, opa opa, opa opa, opa o que está vendendo? o que você não vende? na verdade a gente não vende a gente doa muito amor aqui humm, que legal olha aqui, filha olha, você está só casinha aqui, menina e vocês gostaram das imagens aéreas? você gostou mesmo, está até comendo, né? eu só te avisei a hora que eu cheguei aqui caramba está comendo filha de peixe, peixinho é, né? está comendo olha o sino olha o sino bom, agora você está felizinha, né? estou missão cumprida desse ano olha o tamanho dessa família linda olha que legal, gata bom dia, tudo bem? como é bom voltar nos lugares, ó e ver ai meu Deus olha que ela ganhou está toda, toda ai gente, é muito lindo olha isso olha meu Deus gostou? valeu você está mais feliz pela companhia da sua família de Elias Fausto ou pelo coração? ah, claro que é pela minha família, né? ah, ufa olha por um momento até balancei agora olha cheguei com o meu coração ai meu Deus porque esse coração está bonito mas vem cá, vocês tem que ir embora deixar ele estramaiar fazer as coisas dele, viu? e agora saindo da última cidade que é a Elias Fausto rumo a? 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 moca em São Paulo então bora partir de Elias Fausto dormindo aqui na praça e agora, ó tomamos café com a Andresa e com o Murilo café bom bom mesmo lá da vila agora partimos e aqui a prefeitura, ó já viemos aqui já tomou um café no passado e aí Agora sim, Marginal Tietê, o Rio Tietê lá embaixo, quer nadar nesse rio aí? É, o quanto que eu te gostei, saímos no Tietê, chegamos no Tietê. Olha isso, chegamos em Sampa, agora conseguimos chegar depois de uma hora de Marginal, na Moca, Principado da Moca, um país dentro de São Paulo, olha lá a bandeira lá. Olha a gente aqui, vovó! O que é essa rua? O que é essa rua, vovó? Ah, para avisar que nós chegamos na Moca, né? O senhor estava com saudade de mim? Vai falar? Não, nem um pouco. As frases, tudo igual. Meu cabelo. Mas o senhor estava com saudade de fazer o quê? Coisa no meu cabelo. Ah, então tá bom. E aqui vai ser nosso quintal, então chegamos, ó. Já estacionei, já patolei e agora, ó, vai ficar aqui nossa casinha na Moca, meu. É a Moca, Ani. Agora a missão está cumprida. Nossa última família, só que agora a família é de sangue, né, gata? Acabando a Via Sacra. Vocês viram aí o tanto de lugar que a gente passou, o tanto de família que a gente viu, só que agora a gente está com a nossa família de sangue, né? Um brinde! Bonita! E fala para o pessoal curtir, compartilhar e se inscrever no canal do Brasil Especial. Fala! Não me esqueça de dar uma missão aqui. E mandar um coraçãozinho para mim. E agora é só Mimo, hein? Só Mimo. Vocês não viram os tipos de vídeo agora, né?